Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha nessa quarta-feira, dia 18 de janeiro, manhã muito chuvosa aqui em Fortaleza, está começando mais uma edição do nosso Da Hora. Hoje a gente vai falar muito sobre política, saúde, economia e muito mais. Tudo isso você confere depois da nossa vinheta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, seja muito bem-vindo novamente para o nosso programa Da Hora. Quarta-feira, dia 18 de janeiro, como está passando rápido? Já estou aqui com a Rochelle Roldão. Tudo bem, Rochelle? Muito tranquilo. Como está passando rápido esse mês de janeiro? A gente até comentou isso na semana passada, não foi que dezembro e janeiro realmente são meses que passam de forma muito rápida. É como se o ano só começasse depois do carnaval, né, Gabriel? É isso, o brasileiro é muito conhecido por seguir essa moda, principalmente quando o carnaval acontece em fevereiro. Nossa direção está perguntando, é fevereiro, é fevereiro. 18, né, Gabriel? Falta exatamente um mês agora para o carnaval, dia 18 de fevereiro, está iniciando essa festa. Nosso diretor aqui gosta bastante de um carnaval. Isso a gente não pode falar. Não posso repetir o que ele falou aqui, mas seguimos com o nosso Da Hora, porque hoje, quarta-feira, dia 18 de janeiro, é comemorado o dia da manicure. Homenagem às profissionais e aos profissionais que se dedicam a cuidar e embelezar as mãos de homens e mulheres, principalmente as unhas. Comemora-se também o dia da universidade, dia do esteticista, dia internacional do riso. Olha, eu falo por mim mesmo. Eu que jogo quando não estou machucado, uso realmente chuteira muito apertada, então muito canto de unha. E se não fosse a manicure lá da minha rua para tirar meus cantos de unha... É, são muito importantes. É uma profissão muito importante. Nosso diretor aqui falando que quem faz jiu-jitsu também, por conta do kimono, da sujeira do kimono, das bactérias, tem que tirar os cantos de unha. Eu acredito que todos que têm que usar tênis, né? Porque realmente aperta, né? Se tiver um cantinho de unha... É. Aí... Começa tudo com a unha encravada, que aí se torna um canto de unha realmente... Por conta do tatame que ele falou. Começa tudo com a unha encravada, depois evolui para um canto de unha e às vezes até infecciona, né? Isso. E às vezes, Gabriel, precisa fazer uma cirurgia ou para arrancar. Isso. Uma mini cirurgia, né? Num podólogo. Isso. Mas é um trabalho até meio que preventivo. Também tem a questão de embelezar, que também é outra vertente. Faz para parte das mulheres, né? Pois é. Mas é outra vertente. Então são multifacetas aí dessa profissão super importante. Dia do Esteticista também, né? É, que abrangei toda a área aí da beleza e saúde, né? Também. A área que tem crescido bastante nos últimos anos. Sim. E seguimos agora com o nosso Da Hora com notícias de saúde, não é isso, Rachelle? Isso. É que a Santa Casa de Sobral promove mutirão de cirurgias para pacientes com câncer de pele. Confira. O câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer, Inca, registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum, o câncer da pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral iniciou no sábado, dia 14 de janeiro, a primeira etapa do mutirão de cirurgias em pacientes com câncer de pele. Referência no tratamento oncológico para usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, da região norte do estado do Ceará. O hospital programou 60 procedimentos cirúrgicos para os meses de janeiro e fevereiro. O objetivo é reduzir 33% da fila de pacientes da macro-região que aguardam o procedimento para ressecção e reparação de tumor de pele. A programação foi realizada pela gestão de leitos da Santa Casa, de acordo com a posição do paciente na fila do SUS e data de inserção no sistema. As cirurgias serão realizadas todos os finais de semana nesses dois primeiros meses, com exceção do final de semana de carnaval. Este é um grande momento de prestação de serviço de utilidade pública e que envolve nossa área assistencial. Estamos fazendo uma força-tarefa para atender com qualidade e agilidade os pacientes oncológicos tendo como intuito diminuir o tempo de espera na fila do SUS, destacou o diretor técnico da Santa Casa, doutor Maicon Felipe da Ponte. A gente tem comentado aqui nas últimas semanas essa questão da saúde, da fila de espera no SUS, então, querendo ou não, se torna mais uma alternativa ou uma alternativa para isso, né, Rochelle? Isso, e Sobral, por ser muito quente, essa questão do câncer de pele, bem complicado também, que existe demais, né, é um dos cânceres que mais as pessoas têm. Acometem. É, então, é como se fosse um mutirão, vai ajudar bastante o pessoal aí de Sobral. E normalmente, se for descoberto, acho que todo câncer, né, mas o câncer de pele, principalmente quando descoberto no início, quando descoberto de uma forma precoce, não é que o tratamento seja fácil, usar a palavra fácil, eu acho que até é insensível, mas é um tratamento mais simples do que outros tipos de câncer. É, eu conheço uma pessoa que tem há muitos anos e ela vai tirando, né, aparece aqui, ela tira, aparece e vai tratando. Exatamente, vivendo sua vida praticamente de forma normal, né, a gente não diz normal 100%, mas vamos colocar ali 99% de normalidade. Olha, e a Prefeitura de Granja, que fica aqui no interior do estado, cancelou o Carnaval da cidade com o objetivo, destinar os recursos para a construção de 120 casas para famílias em situação de vulnerabilidade lá no município. A prefeita Juliana Aldiguere, do PDT, anunciou o cancelamento nesta terça. O orçamento previsto para as festividades de Carnaval contava com pelo menos 2 milhões de reais. Ela falou que todos têm o direito à diversão e lazer, mas após dois anos de pandemia, no entanto, entende-se que mais prioritário é o direito a uma moradia digna e a um lar. Infelizmente, isso ainda não é possível para todos e os festejos acontecerão nas casas das pessoas. A diferença é que agora mais 120 famílias terão motivos para comemorar, foi o que disse a Prefeita Juliana. A proposta foi encaminhada em regime de urgência à Câmara Municipal, segundo a Prefeitura, e essas famílias devem receber o lote, o projeto, os tijolos e outros materiais, para que em regime de mutirão e com a supervisão de um corpo técnico da Prefeitura, comece a construção das 120 casas. Ainda de acordo com a Prefeitura, as festividades da semana no município, que acontece durante o mês de junho e o Gran Chitão, em julho, não serão afetadas. É realmente uma medida não muito comum, como ela disse, a gente sabe da importância do lazer, do carnaval, que é popularmente conhecido, a gente sabe que também movimenta a economia, não é só uma festa, como muita gente pensa, mas foi o que ela disse, 120 famílias que vão ter um lar e, querendo ou não, ano que vem o Carnaval de Granja está de volta, para todo mundo curtir, e é uma causa muito nobre, lembrando sempre, a gente sempre comenta aqui, tem o dinheiro para cada setor, tem dinheiro para cultura, tem dinheiro para lazer, tem dinheiro para moradia, mas ela resolveu tomar essa medida e realmente uma medida muito bacana e agora ficar acompanhando, porque não adianta apenas dar a canetada, não adianta ela só dar a canetada, a gente tem que acompanhar o trabalho para saber se essas famílias, em breve, estarão com moradia, que é um direito constitucional. Isso. Seguindo agora, Rochelle. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou o primeiro programa brasileiro de modernização do mercado hortigrangeiro, como vamos conferir. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou o programa brasileiro de modernização do mercado hortigrangeiro referente ao mês de dezembro de 2022. O balanço revela queda de preços no atacado de produtos hortifruti como banana, laranja, mamão e melancia, em função da maior oferta e de menor demanda por parte de consumidores. O levantamento da Conab identificou aumento no valor da batata e tomate. As maiores altas ocorreram nas ceasas de Rio Branco, no Acre, 61,40% e do Rio de Janeiro, 20,38%. Foi também verificado aumento no preço da alface, cuja cotação foi influenciada pelas condições climáticas das regiões produtoras. Já cebola e cenoura apresentaram tendência de queda nos valores. A cenoura registrou queda de 4,81% no preço médio. No quesito exportação, o boletim da Conab verificou que em 2022, o acumulado de exportações de frutas foi menor em relação a 2021 tanto em volume quanto em receita. As frutas enviadas ao exterior somam 1,04 milhão de toneladas, uma queda de 15,9%, enquanto que o faturamento ficou em torno de 1,08 bilhão de dólares, 11,6% abaixo daquilo que foi computado em 2021. O menor ritmo nas vendas ao mercado externo é explicado tanto pelo aumento nos custos de produção como pelos problemas climáticos em importantes áreas de cultivo que prejudicaram a produção das frutas no país. É, realmente prejudicaram bastante, Rochelle. Eu não sei você, mas eu, nos meus 23 anos de vida, nunca tinha visto, por exemplo, não só o mercado de frutas, mas também de verduras, um quilo de cebola vendido a 12 reais. Eu nunca tinha visto, nunca. Realmente, eu lembro quando passava o carro da banana, 50 bananas por um real é... Eu creio que a banana, nos últimos anos, é algo que não tem... Também no quilo. Que tem ficado, é um preço um pouco salgado, eu compro por volta de 4 reais o quilo, 4,50, mas é algo que tem se mantido, tanto em dia de promoção de fruta, quanto em dias que a gente não tem essa promoção, porque todo mercantil grande faz, né? Geralmente um dia na semana. Geralmente segunda ou segunda e terça. Mas a banana tem se mantido agora, dá 12 reais no quilo de cebola, 10 reais no quilo de tomate, batata inglesa, a cenoura também foi outro produto que subiu bastante, o quilo do mamão papaya estava quase 6 reais, o maracujá 9 reais, então realmente fica difícil até para isso, para o nosso consumidor, que a gente sabe, tem comentado aqui, a inflação nesse período de pandemia cresceu bastante, então o leite aumentou, o arroz aumentou, o macarrão aumentou, a carne, acho que não precisa nem falar, os produtos que são derivados do leite, obviamente, aumentam também, em caso a matéria-prima aumentou, então até as frutas e as verduras. Está difícil ser fitness, não está, Gabriel? Está difícil comer, né? Porque fruta, eu acho que é... É, nossa direção aqui falando que está realmente complicado. Sendo fitness ou não, né, Gabriel? A questão é realmente a comida, que é o que está muito, muito saudável. A gente espera que agora com esse período de chuvas, que vá bastante chuva aí para o interior, para os locais onde tem o maior plantio e a maior colheita, obviamente, e que esses preços voltem a cair. Mudando de assunto, no próximo dia 22, o Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos. Para o professor de Engenharia de Transportes do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, romulou rico, o documento mudou e mudou o cenário no trânsito, colocando prioridades muito claras para pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas, ordenando o uso de vias e rodovias. A criação da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação foi também muito importante. Foi o que afirmou o professor. É, realmente mudanças muito válidas, né? Seguindo agora falando de Bolsa Família, não é isso, Manchela? Isso, o programa Bolsa Família começa a ser pago hoje. O programa Bolsa Família, que substitui o Auxílio Brasil, começa a ser pago hoje, nesta quarta-feira, 18 de janeiro, no valor de R$ 600, aos beneficiários com o NS Final 1. O pagamento seguirá de maneira escalonada até o dia 31. O programa segue com as antigas regras do Auxílio Brasil, mas passará por mudanças a partir de fevereiro, quando ocorrerá um pente fino nos beneficiários. Em torno de 10 milhões de famílias cadastradas passarão por revisão. Pelas regras definidas na PEC da Transição, PLN 32-2022, e que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, será mantido o valor de R$ 600, com R$ 150, extras para cada criança com menos de seis anos. Só que de acordo com o ministro, o acréscimo será viabilizado a partir de março. O cidadão pode conferir se está entre as pessoas aptas ao recebimento do benefício social através do app do Auxílio Brasil ou mesmo do Caixa Tem. Em dezembro de 2022, 21,6 milhões de famílias foram beneficiadas com o Auxílio Brasil. É isso, teve todo aquele malabarismo para manter o antigo Auxílio Brasil e agora Bolsa Família, que era como era chamado o programa na época dos governos do PT, para manter acima dos R$ 600. Conseguiram com muitas manobras e R$ 150 para cada mãe com o filho, não é isso? Com cada criança. E que não importa o nome, né, Gabriel? O que importa é que seja mantido aí o... O que importa é que realmente seja um auxílio, porque a gente sabe da situação grave que o nosso país está passando de fome, muita gente com insegurança alimentar, passando fome. A gente acabou de passar aí uma matéria falando dos preços muito altos de frutas e verduras, fora outros produtos alimentícios que já estão com preço lá em cima, combustível também com preço lá em cima. Então, querendo ou não, um auxílio como esse ajuda bastante. Se eu não me engano, vai ter até um bônus, né, para aquela pessoa que conseguir arranjar um emprego nesse período de auxílio emergencial, que agora volta a se chamar Bolsa Família. Olha, e o governo brasileiro informou ontem que o país vai se desligar da declaração do consenso de Genebra sobre saúde da mulher e fortalecimento da família. A adesão à declaração foi feita durante o governo Jair Bolsonaro. Em 2020, o Brasil e mais 30 países assinaram um acordo, que representa uma posição das nações contra o aborto e pelo reconhecimento da família como base da sociedade. Em nota, os Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde, das Mulheres, dos Direitos Humanos e da Cidadania afirmaram que o governo considera que o documento possui entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos e do conceito de família. Além disso, segundo o governo federal, a mudança de posição tem o objetivo de cumprir a legislação brasileira e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Um assunto que gera polêmica. Tem gente que acha que é um assunto religioso, tem gente que trata como saúde pública. Então, é um assunto que deve gerar muito debate durante as próximas semanas. Seguimos, Rachelle. Falando de política, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta terça-feira, dia 17, a criação no âmbito da pasta do Observatório Nacional de Violência Contra Jornalistas. A proposta foi levada ao ministro pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG. Acolhendo o pedido das entidades sindicais dos jornalistas, vamos instalar no Ministério da Justiça o Observatório Nacional da Violência Contra Jornalistas a fim de dialogar com o Poder Judiciário e demais instituições do sistema de justiça e segurança pública, disse o ministro em postagem nas redes sociais. É realmente, principalmente, na verdade, nos últimos anos, a nossa classe tem sofrido muita violência, não só física, psicológica também, perseguição verbal, tem sofrido também com a disseminação de fake news, tem sofrido, por exemplo, com todo o respeito aos seguidores, eu até sigo alguns, não tem problema nenhum separar essa questão de entretenimento com o jornalismo, mas páginas de fofoca querendo fazer o trabalho do jornalismo. São ótimas. Sigo algumas, acompanho, legal para manter aquele momento de entretenimento, mas não fazem um papel de apurar, de checar com a fonte, todos os critérios de noticiabilidade que a gente estuda na faculdade e que são muito importantes para que se repasse um fato. E aí, Gabriel, fica a questão da credibilidade que o jornalista perde, o jornalismo tem perdido isso por conta dessas fake news que você recebe a informação e não vai checar, só compartilha e muitas vezes a informação falsa. E aí, as pessoas acabam confundindo, porque a gente sabe do nosso papel de apurar, o papel do jornalista é apurar se aquilo realmente é verdade, para poder depois repassar, né, Gabriel? Então, a gente acaba aí perdendo a credibilidade um pouco, a gente sabe do que está acontecendo em relação à fake news. Alguns criminosos, porque é assim que a gente pode chamar, agridem nossos colegas de outras emissoras, de outros veículos, a gente tem visto casos aqui no Ceará, em Brasília, enfim, no Brasil inteiro, nossos colegas repórteres, nossos colegas cinegrafistas sendo agredidos por criminosos, porque isso é crime. Então, a gente espera que realmente... Sim, tem alguns anos. A nossa direção aqui está falando de um caso de violência. Então, a gente espera que esse projeto seja sancionado. Essa proteção, né, Gabriel? E que seja colocado em prática, além de estar lá no papel, novamente, que nem a gente cobrou aqui da prefeita de Granja, que além de ser colocado no papel, seja colocado também na prática, porque não adianta de nada. Realmente tem que funcionar, porque senão a gente não vê a hora de acontecer uma tragédia. Porque até agora foram apenas, entre aspas, agressões não tão graves, mas ninguém sabe, né? É ali na hora de fazer o trabalho, né? Acaba sendo proibido de fazer o nosso trabalho, né? Exatamente. Direção, a gente está na hora do intervalo ou a gente segue agora? A gente segue falando aí que Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, deve ser ouvido ainda hoje, ainda nessa manhã de quarta-feira, sobre a suposta omissão dele durante os ataques extremistas em Brasília, no dia 8 de janeiro. Torres está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, uma decisão referendada pela maioria do Supremo Tribunal Federal. Segundo a Advocacia-Geral da União, o órgão do governo federal que fez a denúncia, o então secretário foi omisso e conivente com as omissões. É, realmente, outro assunto que tem muito pano pra manga. Algumas pessoas criticaram a postura do ministro Alexandre de Moraes, outras afirmaram que ele tomou a postura correta, mas o que eu vi, não digo um consenso, mas muita gente realmente criticando a postura do ex-ministro, que agora está preso, vai prestar depoimento e a gente aguarda, vamos ver se ele vai falar, o que é que ele vai falar, porque os atos que aconteceram lá em Brasília no dia 8 têm que ser investigados desde a origem, não só aquele ponto final que aconteceu ali na capital do país. Só não o resultado de tudo, né, Gabriel? Exatamente. Mas como que se originou, né, os primeiros a chegar, como é que foi tudo traumado? Exatamente. Porque tem muito aí que investigar. Porque aquilo ali teve um planejamento. Não tem como milhares de pessoas se juntarem assim, atacarem de forma bem coordenada, sem ter um planejamento, então a gente aguarda pra ver os próximos capítulos dessa história e traz aqui no Da Hora. Agora sim, a gente vai pro nosso intervalo, já já a gente tá de volta com o nosso Da Hora. Nosso Da Hora tá de volta falando que a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal pediu ontem ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informações sobre os processos de presos nos atos antidemocráticos que aconteceram no dia 8 de janeiro. O ofício foi enviado ao ministro após a ordem receber questionamentos de advogados que estão com dificuldade para acessar os processos. A entidade pediu informações sobre o acesso ao sistema de processos eletrônicos, dados de identificação dos processos e de previsão para julgamento dos pedidos de liberdade. Abre aspas. Que tinha que haver uma boa estrutura para receber... O mínimo, né? Exatamente, o mínimo. Uma boa estrutura, talvez, quem esteja em casa nos interprete mal. Mas o mínimo, o básico, é para que essas pessoas tenham aí uma estrutura. Eu vi também, tinham muitos advogados na porta lá da sede da Polícia Federal, oferecendo seus trabalhos e seus honorários, cobrando bem menos do que a tabela da UAB prevê. Cobrando mil reais, por exemplo, por uma tentativa de soltura. Então, realmente foi um leilão, uma loucura lá na porta da Polícia Federal, né? E enquanto haviam essas audiências de custódia, algo que, como a gente já viu na nota, acabaram, não é isso? Seguimos, né, Rochelle? Então, vamos falar agora de petróleo. Que o leilão de comercialização da primeira carga de petróleo produzido a partir do campo de Itapu, da Bacia de Santos, resultará em uma arrecadação de 210 milhões para o Tesouro Nacional. O valor corresponde ao carregamento de 500 mil barris, que serão disponibilizados no segundo bimestre deste ano, conforme previsto no contrato de partilha de produção deste campo localizado no pré-sal. A empresa que venceu o leilão para a extração de petróleo a partir dessa área foi a Galp Energia Brasil, após oferecer o maior preço para o petróleo da União. Os recursos a serem arrecadados com a primeira carga produzida em Itapu foram definidos nesta terça-feira, dia 17, em leilão promovido pelo Ministério de Minas e Energia por meio da pré-sal, né, que é o Petróleo SA. Foram convidadas 10 empresas para participar do certame. Quatro delas foram habilitadas e puderam apresentar as propostas. E aí a Galp ficou. É isso. E a gente segue falando nesse tema porque a meta de produção anual da Petrobras definida para 2022 foi atingida. Segundo o informe publicado ontem pela companhia, foram produzidos ao todo mais de 2 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Conforme divulgado em janeiro do ano passado, a produção almejada era de 2 milhões e 600 que foi alcançada de bode com uma margem de 4% para mais ou para menos. O resultado apurado representa uma superação da meta em 3,2%. Portanto, dentro da faixa esperada, a produção comercial alcançou 2 milhões e 300 barris de bode. Segundo a companhia, a marca reafirma o conhecimento técnico reconhecido internacionalmente para operar ativos de classe mundial em águas profundas e ultraprofundas. E aí quem está em casa fica aí o questionamento, né? Toda essa estrutura, todo esse alcance e o preço do combustível subindo. Como é que pode? É. E aí foi algo que eles estimaram e alcançaram, né? A meta aí da produção e mesmo assim vamos ver, né? Essa questão, como é que vai ficar a questão da distribuidora. A gente sabe que o Brasil exporta muito essa matéria-prima e aí compra já refinado, por isso que o valor do combustível é tão alto aqui no país. Então fica o nosso questionamento aí para os representantes, para quem cuida dessa questão. É porque aqui no Ceará, aqui no estado está sendo o valor maior, né? Isso, teve o maior aumento nesse mês de janeiro. Até o comecinho do mês tinha posto de combustível que estava vendendo o litro da gasolina até mesmo por R$ 4,75. E hoje você encontra o valor de um litro aí, R$ 1,00, mais caro até, R$ 5,75 por volta. Então, num carro pequeno, que a maioria das pessoas que tem veículo dirige carro pequeno, que tem o tanque ali por volta de 50, 52 litros, quando vai encher o tanque, se for colocar R$ 1,00 de aumento em cada litro, R$ 50,00 em cada tanque cheio, R$ 50,00 a mais em cada tanque cheio. Então, por exemplo, uma pessoa que usa um tanque por semana, se a gente for colocar na ponta do lápis, R$ 200,00 por mês. R$ 200,00 a gente sabe. Dá para fazer uma feira, nem tão grande como antigamente, mas dá para fazer uma feira, dá para pagar uma conta de luz, dá para pagar uma conta de internet. Então, faz falta, principalmente para aquelas pessoas que têm aquelas suas contas apertadinhas, fechadinhas. Então, a gente espera que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. E, Rochelle, agora a gente tem notícias da queda de um caminhão, não é isso? Isso, agora nós vamos para a parte internacional, que a queda de um caminhão de 55 toneladas de um guidate assustou no porto de São Francisco, na verdade foi no sul do sul de Santa Catarina. Em São Francisco do Sul, que fica em Santa Catarina. Isso, e o veículo avaliado em R$ 20 milhões despencou, porque as alças do guindaste não suportaram o peso. O caminhão teve a cabine destruída, ninguém se feriu. Ainda bem, né? É, ainda bem mesmo, porque se um caminhão desse cai em cima de uma pessoa, infelizmente, não tem muito para onde correr. Fica aí o prejuízo, né? Para a empresa. Mas que bom que não passou de um susto, a gente viu as imagens, ele não chegou nem a cair num primeiro momento direto no chão, né? O guindaste ainda conseguiu segurar, mas realmente... Mas é um perigo, né, Gabriel? Com certeza, até mesmo para quem estava ali perto, como a gente viu nas imagens, se a direção puder passar novamente, por favor, a gente pode passar a direção? Tá aí, ó. Para quem está em casa ver novamente, ele não cai de primeira no chão, porque se ele cai de primeira no chão, possivelmente algum dos destroços que ele ia saltar, podia pegar numa dessas pessoas que estão aí aparecendo, aí mesmo, na imagem, até quem está filmando, né? Isso. Porque eu creio que aí não seja mais de 20 metros, essa distância que eles estavam do caminhão. Então, fica aqui o nosso bom sentimento que nada de mais grave aconteceu com esses trabalhadores. Agora sim, com notícias internacionais, foram encontrados na casa do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mais cinco documentos confidenciais. Confira. Mais cinco documentos confidenciais foram encontrados na casa do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou a Casa Branca neste sábado. Essas novas páginas se somam a outros arquivos encontrados na residência da família do presidente e outros documentos confidenciais encontrados em novembro passado em um escritório de Washington. Esses documentos são da época em que Biden era vice-presidente. Entre os anos de 2009 e 2017, a lei americana proíbe ex-presidentes e ex-vice-presidentes de manter documentos de Estado em sua possessão após o fim do mandato. O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, nomeou um advogado especial para assumir a investigação sobre o potencial uso indevido dos documentos confidenciais pelo presidente Biden. Falando agora da Argentina, né, Rochelle, o que é que temos aí? A Argentina, ela se tornou um dos destinos mais procurados por imigrantes da América do Sul. Apesar da crise econômica no país, segundo dados da ONU, atualmente 5% da população é composta por estrangeiros. Desse número, 95% vem de países como Brasil, Venezuela, Paraguai, Peru, Bolívia e Chile. Os últimos dados do Itamaraty apontam que 70 mil brasileiros vivem na Argentina. O país é considerado pela ONU como um dos mais receptivos na América do Sul para imigrante. Eu creio que esse fato se dê muito pela desvalorização do peso argentino, da moeda argentina. Principalmente, acho que a Venezuela nem tanto, porque passa por uma grave crise financeira, mas para os brasileiros. Não sei se você aí de casa lembra, ontem a gente estava falando do exame Revalida, né, que é o exame para quem vai cursar medicina fora do país, que para atuar aqui no Brasil tem que fazer uma prova para que o seu diploma seja aceito pelo Conselho Regional de Medicina. Então, muita gente vai, por exemplo, para a Argentina. E eu conheço o Gabriel, a gente daqui do Ceará, que está trabalhando como médico na Argentina. Tem uma... Então, tem as oportunidades lá também, né? Uma moça que mora... Minha vizinha de baixo, acho. Acho não, tenho certeza. Minha vizinha de baixo, a filha dela, foi morar na Argentina para estudar medicina e realmente está por lá, fazendo medicina. E é um movimento que tem crescido. Brasileiros indo para lá, agora, colegas torcedores tricolores, que no ano passado foram para Buenos Aires assistir Fortaleza e River, dizendo que você não gasta tanto nessa viagem internacional, como gasta, por exemplo, para outros países, justamente por conta dessa desvalorização do peso argentino, que, mais ou menos, por volta de 80, 90 reais, você consegue jantar num restaurante muito chique, por exemplo, lá, para duas pessoas. Algo que aqui, eu creio que seja bem difícil, né? E, Gabriel, ir aqui também, para viajar para o sul, está saindo mais caro do que ir para a Argentina. Se for procurar, pesquisar passagens aéreas para a Argentina, está mais em conta do que... Até para o sul, que é dentro do Brasil. Então, existe também essa opção. Ah, eu vou viajar para fora, pagando menos, né? E isso mexe até com a minha área, entre aspas, no mercado esportivo, porque não se torna muito difícil dos clubes brasileiros chegarem lá, oferecerem um bom salário em real para os jogadores e tirarem, assim, com certa facilidade, jogadores de equipes grandes. O Flamengo, agora, negociou com o goleiro do Boca Juniors, que é um dos maiores clubes da Argentina, tirou o goleiro, assim, com uma facilidade enorme. Tudo bem, é atrativo jogar no Brasil, é muito atrativo jogar no Flamengo, mas, claro, jogador pensa, primeiramente, na questão financeira, a gente não vai ser utópico aqui de falar que não. A gente não vai nem muito longe, nem falando da Argentina, mas do Chile. O Fortaleza, que não tem o maior poderio financeiro do país, não tem o poderio financeiro de Flamengo, de Atlético Mineiro, de Palmeiras, até do Corinthians, que passa por uma crise financeira, mas que tem bastante dinheiro, e tirou o melhor jogador do campeonato chileno com uma facilidade, assim, muito grande. Não teve uma facilidade por conta de uma cláusula que tinha lá no contrato, mas ofereceu um bom salário para ele, que, por conta da desvalorização da moeda dos outros países aqui da América do Sul, principalmente da Argentina, que não é o caso aí, era do Chile, mas eu creio que seja o principal motivo, seja essa desvalorização da moeda argentina. Então, você que está em casa, está pensando, quer fazer uma viagem internacional, está guardando um pouquinho de dinheiro, por que não ir conhecer Buenos Aires? Eu conheço uma amiga, ela foi três vezes, se ela estiver me assistindo, três vezes, ela poderia ter conhecido outros países, ou outro aqui mesmo na América do Sul, mas ela foi três vezes consecutiva. Então, assim, realmente é porque dava para ir a questão financeira. Mas não vamos ser injustos com os nossos irmãos argentinos. A pesquisa que a gente mostrou afirmou que o país é um dos mais receptivos aqui da América Latina, da América do Sul. Direção, a gente pode ir para um rápido intervalo agora? A gente vai para um rápido intervalo, e já, já, a nossa hora está de volta. O nosso da hora está de volta para o nosso último bloco, rapidinho, falando ainda de notícias internacionais, porque um mês após as revelações sobre o escândalo de corrupção em Qatar Gate, os deputados europeus reuniram-se nesta última segunda-feira numa sessão plenária. Em dezembro do ano passado, a eurodeputada socialista Eva Kiley, uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, foi detida pelas autoridades belgas. Ela e outras três pessoas foram indiciadas por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção, em um caso de uma suposta tentativa dos países Qatar e Marrocos de influenciar a política da União Europeia. A investigação conduziu cerca de 20 operações de busca em residências e escritórios de deputados do Parlamento Europeu, e a polícia apreendeu pelo menos um milhão e meio de euros em notas. Rochelle? E continuando com as notícias internacionais, o mafioso mais procurado da Itália foi preso na última segunda-feira, após 30 anos foragido da polícia. A polícia italiana disse que prendeu Matteo Messina, o chefe da máfia Gosa Nostra da Sicília, em um hospital particular na capital siciliana de Palermo. Matteo havia sido condenado à prisão perpétua por seu papel nos assassinatos dos promotores antimáfia Giovanni Falcone e Paolo Bocelino, no ano de 1992. Ele também enfrenta uma sentença de prisão perpétua por seu papel nos ataques à bomba em Florença, Roma e Milão, que mataram 10 pessoas em 1993. O mafioso também é acusado pelos promotores de ser responsável por vários outros assassinatos na década de 90. A justiça tarda, mas não falha. Praticamente 20 anos. 20 anos, não é de 3? Não, 30 anos depois. 30 anos depois. 30 anos depois. A prisão de um dos maiores mafiosos da Itália. A gente sabe que a máfia é muito presente no país italiano. Vira até roteiros de filme, né? Sim. E que bom que ele agora vai cumprir aí a sua sentença. Olha, falando ainda de notícias internacionais, um homem no norte de Gana não para de crescer e o seu desejo é se tornar o mais alto do mundo. Sulemana Abdul Samad, de 29 anos, recebeu a notícia de um hospital local após realizar um check-up que ele media 2,89 metros de altura, praticamente 3 metros. Com essas medidas, ele provavelmente seria o homem mais alto do mundo. No entanto, a clínica não tinha certeza disso, já que o local não possuía as ferramentas para medir de forma correta. O homem foi diagnosticado com gigantismo há alguns anos e estava realizando a sua consulta mensal para acompanhar o seu caso raro e foi solicitado que ele ficasse em pé contra uma régua de medição. Uma enfermeira do local ficou impressionada que Sulemana havia crescido mais do que a régua. realmente, creio que seja... Dois metros já é muito alto, hein? Dois metros já é muito alto, hein? O homem mais alto do mundo é algo inimaginável. Quase três metros de altura. Eu nunca vi isso. Se, por exemplo, os gigantes do vôlei, do basquete, a gente acha que são extremamente altos, eles com dois metros e onze, dois metros e vinte, dois metros e quinze, imagina o rapaz aí da foto de 29 anos que tem quase de altura o que ele tem de idade, né? Porque se for brincar com os números, ele tem dois metros e oitenta e nove e vinte e nove anos. Então, realmente, muita coisa. Mas, claro, que ele enfrenta muitos problemas por conta dessa condição. Exatamente. Não para de crescer. Vamos ver onde é que vai parar. E agora a gente tem notícias da Euronews, não é isso? Isso. Acompanhe agora as notícias do mundo. A freira francesa Lucille Randon, considerada a pessoa mais velha do mundo, morreu na madrugada de ontem aos cento e dezoito anos de idade. Lucille nasceu no dia 11 de fevereiro de 1904 na cidade de Allais, na França. Um funcionário da casa de repouso afirmou que a francesa faleceu às duas horas da manhã, enquanto dormia. O título de pessoa mais velha do mundo não é atribuído por nenhum órgão oficial. Mas os especialistas concordaram que a religiosa era a pessoa mais velha cujo registro civil podia ser verificado. A religiosa, na última fase de sua vida, estava cega e usava cadeira de rodas. No ano passado, a francesa teve covid-19 e sobreviveu. A queda de um helicóptero nos arredores de Kiev, na Ucrânia, deixou pelo menos 18 pessoas mortas na manhã de hoje. Entre as vítimas fatais está o ministro do interior do país, Denis Monashirsky. A informação foi divulgada pelo chefe da administração militar regional da capital ucraniana. Além de Monashirsky, outras duas autoridades do alto escalão do Ministério do Interior, o vice-ministro e o secretário de Estado, estavam na aeronave. O helicóptero caiu perto de uma creche de um prédio residencial. Ao todo, 29 pessoas ficaram feridas, incluindo 15 crianças. Outras três crianças estão entre os mortos. As autoridades não informaram o que pode ter causado o acidente. Os serviços de emergência estão trabalhando no local. A ativista sueca Greta Thamberg foi presa junto a outros manifestantes durante um protesto contra a demolição de uma vila perto da cidade de Luitzerait, na Alemanha, nesta terça-feira. Ela chegou a ser carregada por policiais até um ônibus da corporação. Greta se juntou aos protestos no final da semana passada, e no domingo foi expulsa da manifestação pelas autoridades. Mais de 35 mil pessoas protestaram nos últimos dias contra a expansão da mina, que irá ocupar a aldeia e as zonas rurais circundantes. Segundo a polícia alemã, a ativista foi liberada depois de um procedimento de identificação. É, notícias aí marcantes. Dessa segunda-feira, a pessoa mais velha do mundo, infelizmente, nos deixou com 118 anos. Eu imagino tanto de coisas que ela não viu. Viu as duas grandes guerras, viu outras guerras, viu Guerra Fria, viu todas as Copas do Mundo, todas as edições de Copa do Mundo. Muita história para contar, realmente já estava em uma condição bem velhinha, né, de 118 anos. A Greta também, que é... Pleníssima, Gabriel. Uma das ativistas mais conhecidas, se não for a mais conhecida do mundo, muito plena e sendo carregada pela polícia alemã, numa manifestação lá no país europeu. E também essa queda do helicóptero lá na Ucrânia, que matou, inclusive, gente importante, tá, do governo ucraniano. E que muita gente especula que não tenha sido um acidente, até porque a gente sabe, estamos passando por uma guerra lá na Ucrânia, entre a Rússia e o país do leste europeu. Então, fica aí... Para ser investigado. Exatamente, fica o nosso pedido de investigação para saber o que é que aconteceu lá no país do leste europeu. É, Rochelle, você aí de casa, estamos chegando ao fim do nosso Da Hora. Suas considerações sinais, por favor. Ah, sempre um prazer estar aqui, Gabriel. Fala um pouquinho para a gente só o que vai ter hoje no esporte. É, hoje a gente vai falar do Fortaleza, que continua fazendo história na Copinha. Pela segunda vez, foi para as quartas de final, se junta ao Floresta, nosso outro representante. Vamos falar da estreia de Luiz Soares. Hoje o time principal do Fortaleza entra em campo, o torcedor que vai ao PV hoje, 8 horas da noite, provavelmente vai pegar uma chuvinha boa. Então, nessa tarde, tratar de comprar uma capa de chuva. Mas tudo isso e muito mais, não vou falar tudo, porque senão ninguém vai assistir. Fiquem nas expectativas. Daqui a pouquinho, ao vivo, tem Esporte União para você aí de casa. Eu estou te aguardando. E amanhã eu estou aguardando você aqui no Da Hora, tá bom? Muito boa tarde e até amanhã.